Pega a bola Dá uma meio com uma pedalada E o cara dá um toque horroroso desse, mano Que toque foi esse, meu amigo? Meu Deus do céu Tira daí a zaga Vamos ver, né Pegou a bola, parte palentro Parte palentro é só Palentro, palentro Tô com o André O gol mudou bem Cortou, deixou o cara ali no chão Mudou bem Por... Eu estou sem saber onde é que eu estou Feito o gol Eu fui Provavelmente o melhor da minha equipe Ó, ó, não, eu tô falando Se eu tivesse ali era gol, mano Ó, não, eu tô falando Se eu tivesse ali era gol, mano 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 Se eu tivesse ali era gol, mano